Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. OVNI em Niterói, Rio de Janeiro. O moço que nos conta esse relato tem 34 anos e é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isso aconteceu há dois anos atrás, quando ele foi pro Rio de Janeiro pela primeira vez, pra passar o Ano Novo e essas festas aí, e diz que foi a primeira visita e foi sensacional. Ele ficou na casa de alguns amigos em Niterói, onde comemoraram ali dois dias, ficaram dois dias comemorando a virada do ano. Então, na noite de 1º de Janeiro de 2014, estava ele e mais 5 pessoas sentados na mesa, em volta da piscina, jantando. Era mais ou menos umas 10 horas da noite. E a região de Niterói é cercada de morros, mas eles não são tão altos assim. Então, é possível ver grandes distâncias de terra, e ter uma clara visão do horizonte à frente deles. Então, eles notaram que ao norte, bem ao fundo, praticamente no bairro vizinho, ocorria ali um curto circuito em cima de um morro. Era uma luz branca, flamejando diversos flashes de luz. Logo, eles pensaram até em chamar o bombeiro, para ajudar ali num possível incêndio, e já estava até se preparando para a falta de luz. Tipo, nossa, olha lá, está dando curto circuito, vai acabar a energia. Aí, eles correram para dentro lá, pegaram lanterna, se preparando já para a queda de energia, voltaram para a mesa, e começaram a reparar que os flashes, embora descompassados, eles tinham um certo padrão. Tinha um certo padrão de repetição, e já não parecia mais um curto circuito da rede de luz. Aí, eles começaram a prestar mais atenção ao que acontecia ali. E depois de alguns minutos, aquela região escureceu, e os flashes cessaram. E ele conta aqui, que em momento algum, eles escutaram algum tipo de explosão, de gerador explodindo, sabe? Nada. E aí, já que os flashes tinham acabado, todo mundo voltou a conversar ali na mesa. Só que ele diz que sempre fica de olho no céu, o tempo inteiro. E numa dessas olhadas, ele pôde perceber um ponto de luz vermelho, que cruzava o céu de Niterói. E aquela luz se aproximava da área aberta, onde eles estavam. E ele alertou as pessoas que estavam com ele, para olhar para aquele ponto de luz, né? Era muito estranho. Alguns disseram que era avião, outros falaram que era balão. É, até poderia ser. Mas esse ponto de luz se aproximou, para cima da piscina, onde eles estavam ali, e parou. Ele ficou parado sobre a cabeça deles ali. E aí, o show começou. Esse ponto de luz começou a aumentar, a inflar. Ele aumentava de tamanho, mudava a sua cor de vermelho, para depois laranja, amarelo, até chegar no branco. Aí, quando ele chegava no branco, três outros pontos de luz branca desciam dele. E esses três pontos menores circundavam o maior, e iniciaram movimentos extremamente calculados de geometria. Para você ter uma ideia, três pessoas que estavam ali vendo aquilo, saíram dali chorando, deixaram a piscina e entraram para casa, chorando. E acordaram o resto da casa também. Assim, a plateia aumentou. Tinha mais gente ainda testemunhando aquilo. E parece que quanto mais eles falavam naquilo, e ficavam boquiabertos com o que estava acontecendo, mais aquilo fazia. Maior era o show. E num dado momento, as luzes mudavam de cor aleatoriamente. E essa dança geométrica aí, ficou tão complexa, que ele diz que não consegue, mas nem explicar com algum teor matemático. Teor matemático, físico ou racional. O detalhe é que depois essa luz ia se extinguindo, aos poucos voltando a ser só um pontinho de luz vermelha no céu, até sumir. Mas, cinco minutos depois, o ponto vermelho fez o mesmo trajeto, parou no mesmo lugar ali acima, e voltou a fazer todo aquele show novamente. E isso aconteceu mais duas vezes em seguida. Fazia tudo aquilo, sumia e tal, de repente voltava a luz, soltava os outros três pontinhos, fazia forma geométrica, sumia. Até que eles resolveram ir embora para casa, onde eles realmente estavam hospedados, que não era aquela casa da piscina, era uma outra casa. E esse ponto vermelho seguiu eles, de carro, durante 30 minutos. Passou por quatro bairros, seguindo a turma de carro. Passou por quatro bairros em Niterói, até que eles chegaram em casa, e aquele ponto de luz vermelho sumiu. No dia seguinte, ele foi para a internet, procurar sobre algum ponto de luz vermelho, sobre os céus de Niterói, mas ele não encontrou nada. E ele diz que ainda procura por informações e vídeos. E ele diz que eles não tinham câmeras a mão naquele momento. E a única câmera digital que tinha, eles bateram 45 fotos daquilo, mas não saiu nenhuma. Não registrou nenhuma imagem sequer. Ele diz que tem mais 5 pessoas, no mínimo, que viram isso com ele, que pode testemunhar isso. E até pede, se alguém souber de alguma coisa, se alguém puder ajudar com alguma informação, ele seria muito grato, porque essa foi a maior experiência que ele já teve com um OVNI, um objeto voador não identificado. Ele diz ainda que essas luzes que eles viram, é bem parecido com aquelas, com o vídeo falso do OVNI dos rapazes de São Paulo. Um OVNI filmado por dois rapazes de São Paulo, diz que é um vídeo falso. Eu vou ver se eu encontro aqui. E essas luzes também estão presentes em alguns vídeos de OVNIs no México. Ele diz que não são luzes estáticas. E deixa ainda aqui alguns vídeos, das mesmas luzes que ele presenciou no Rio de Janeiro. Esses são vídeos de outras pessoas que registraram essas luzes lá no Rio mesmo. Esse não é registro dele, mas foi bem isso que eles viram. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Galera, eu queria muito ver uns troços desses, eu nunca vejo nada. O máximo que eu vejo é um satélite, passando assim. Mas imagina que a minha mãe e meu irmão já viram, quando meu irmão era bem pequenininho, em capivari, luzes assim que mudavam de cor e bailavam acima da cabeça deles ali, num terreno. Nossa, deve ser muito louco, deve dar um medo também. Se você tem alguma informação, sabe de alguma coisa disso, também viu, deixa aqui nos comentários ou manda a sua informação pra gente. Se gostou do relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!